Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vou fazer uma abertura de caixa aqui, ó, do ciclo 8 Primeiro pedido do ciclo 8, eu fui no evento de lançamento e lá a minha líder Falou que quem passasse o pedido ia estar concorrendo a uma cesta de produtos no valor de mil reais E eu quis participar, é... eu tenho... eu tirei daqui já dessa caixa um caiaque oceano Que eu pedi dois kits, só que eu vendi uma parte sem... sem os outros itens, só a colônia E aí veio uma caixa aqui pequenininha e tem uma outra aqui embaixo que eu vou mostrar pra vocês Vieram essas três sacolas aqui, que eu não me recordo se é resgate de pontos Mas resgate de pontos, que eu saiba, são cinco sacolas, né? Só se tiver mudado, não lembro Aí pedi dois kitzinhos do meu... do humor próprio Aí veio esse sabonetezinho aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó Ele tem formar de coração, né gente? Achei muito fofo As duas miniaturazinhas também estão aqui Eu acho que o grande deve estar na outra caixa Aí vieram o sabonete líquido e o delcorporal do kit homem essência, eu pedi dois, tá aqui também, ó O delcorporal e o sabonete líquido E veio um delcorporal do senhor N, eu acho que é sarrafo, não me recordo ter pedido E nessa caixinha veio também um luna radiante e um batom, que é daquele kitzinho do Unascensis, tá? Eu pedi um combozinho Aí tem aqui também uma embalagem de presente, a sacola mesmo E mais uma sacola de crer pra ver, que eu sempre tô pedindo um item, pelo menos, de crer pra ver É, eu também às vezes esqueço, gente, de pedir item de crer pra ver Mas eu acho muito importante a gente participar, já que contribui pra educação do nosso país, né? É um projeto muito lindo, sempre que eu posso, sempre que eu posso não, mesmo sem poder, eu peço Mas assim, tipo assim, quando eu não posso mesmo, eu peço uma sacolinha Agora, às vezes eu compro caneca, eu acho que eu tenho praticamente todas as canecas Desde que eu comecei a trabalhar na consultoria da Natura Eu peço caneca, agora eu quero pedir aquela bolsa nova Era pra eu ter pedido nesse pedido, mas eu não sei o que deu na minha cabeça que eu esqueci Aqui, ó, tá o sabonete líquido do kit do Luna Radiante e a colônia tá aqui também Dá pra ver? Vou colocando aqui na outra caixa O hidratante, que foi de sarrafo Confesso que eu não morro de amores por esse hidratante O... Lima e flor de laranjeira Eu tenho que me acostumar, mas eu não morri de amores por ele, não Engraçado que a Natura tinha antigamente um sabonete de limão Acho que era limão Eu amava aquilo, gente, pra mim era a coisa mais perfeita Eu sinto saudade, queria que voltasse Aí aqui o outro caiaque oceano O outro kitzinho eu já... O outro kitzinho não, eu vendi só a colônia do outro Aí tá aqui a colônia do que eu tenho completo O delcorporal e mais um delcorporal Que é do outro kit, esse delcorporal que eu já tenho aberto Não sei porquê Aqui dois sabonetinhos Amei Nossa, deve ser muito cheiroso Essa semana eu abri aqui em casa um sabonete do caiaque urbe Chegou... Não, do caiaque aventura Masculino Chegou uma visita aqui na minha casa E eu tive, né? Fiz graça Abri um sabonete Uma caixinha com uma unidade só E dei pra ele, né? Que ele sempre vem trazer meu filho Aí eu dei... Nossa, o banheiro ficou perfumado Todo mundo gostou Meus filhos gostaram Eu amei Pena que não é uma coisa que tem sempre, né? Aqui as outras colônias do humor próprio Gente, esses kits eu já tô divulgando, tá? É ciclo de namorados Mas eu já tô divulgando Porque eu quero vender agora Dia das Mães Algumas coisas Eu já vendi também Daqui dessa caixa Esqueci de falar pra vocês Ah não, minto Não foi dessa caixa não Tô falando besteira Foi um Natura Homem Mas não foi dessa caixa aqui Foi de outro pedido Aqui eu pedi, ó Os dois de Oparfando O Homem Essence Já mostrei pra vocês, né? O restante dos produtos Aqui O Nascences Já eu pedi o combo com o batom, né? Já mostrei pra vocês Deixa eu abrir aqui o batom Pra gente ver o menos Esse batom aqui É o Rouge 6M Ai meu Deus, duro Mas que coisa linda, hein? Lindão Ó, tá com um tom bem Bem semelhante Ao que eu tô vendo aqui Ao meu Diante dos meus olhos Porque às vezes a câmera Não capta tão bem, né? O que a gente tá vendo Mas esse aqui ficou Eu acho que tá A cor bem aproximada Aqui é o O Nascences Gente Eu sigo uma Uma moça que faz A abertura de caixa também Que vocês devem conhecer Provavelmente Se vocês estão vendo meu vídeo Devem conhecer a Camila Camila, Mayra E ela diz que é o perfume Da vida dela Então eu acho que Eu vou ficar com ele pra mim Porque eu quero saber Fiquei curiosa Eu não conheço Aqui também brinde de sarrafo O sabonete líquido De todo dia Confesso que eu não gosto Muito dessas embalagens Eu acho que Primeiro que isso aqui Eu acho que é ruim De fechar e abrir Como é sabonete líquido E tem que ficar assim De cabeça pra baixo Eu não gosto muito Dessa embalagem não Eu preferia que fosse assim Tipo do hidratante Sabe Nossa, seria perfeito Vem a amostrinha do caiaque Acho que foi brinde A amostrinha do caiaque Oceano Acho que era Comprou, levou, né Aí eu pedi Duas colônias Mamã e bebê Tava com preço Bem bacana Pra ouro Comprando duas unidades E eu pedi aqui, gente Que eu tava esperando Isso aqui ansiosamente Que é Ai, eu amo esses sabonetes Eu sou apaixonada Por esses sabonetes Massageadores Eu Eu Comprei ano passado Umas seis unidades No No espaço digital E aí Eu escondia Do meu marido Gente, era muito engraçado Quando ele descobria Esse sabonete No banheiro Ele queria usar E ele gasta Um sabonete por dia Nossa, eu não sei O que ele faz Eu sei que Os meus Toda vez que tem Eu escondo Eu pedi quatro Fumbinhos desse Um só que é meu, né Gente O restante eu vou vender Se Deus quiser Mas um já vou garantir Vem um sabonete cremoso Um esfoliante Mais Daquele mais áspero Sabe? Mais abrasivo E o outro que é Só com as sementinhas inteiras Um com a sementinha moída Outro com a sementinha inteira Um é meu Ai Isso que deixou Minha caixa assim Tão perfumada Se vocês sentirem o aroma A caixa é bem bonitinha Ó Tem uma frentezinha aqui Tira pela Abre pela frente Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Eu tô rasgando, né Não posso rasgar Ainda bem que eu tenho Uma é minha Ó Aqui na Abre aqui pela frente Aí quando Ai que tola que eu sou Tô fazendo besteira, tá gente? Liga não E aí tem um estojinho Aí remove assim, ó A graça Amei Aí eu pedi quatro caixinhas Tá? Não aproveitei É Promoção de essencial Ud Eu tô com muito essencial Aqui Tem essencial supremo Tradicional Exclusivo Não tenho nenhum Ud Confesso Mas não Não fiz pedido É Esse aqui É a caixinha De presente De algum Que eu não tô sabendo Qual é A Luna E as sacolinhas Dos outros presentes E acabou, gente Esse foi o meu pedido Espero que vocês tenham gostado Me sigam no Instagram Labelle Multimil Estou muito feliz Que estamos com 200 inscritos No canal Gente, vocês não sabem O quanto que isso Me deixa satisfeita Feliz Tá? Obrigada por estar aqui comigo Se quiserem comprar Na minha lojinha Shopee Eu vou deixar o link Aqui embaixo Esses produtos Eu vou cadastrar lá Já já E eu aguardo vocês Até a próxima Beijo E tchau, tchau